Este programa é patrocinado por Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e nós estamos de volta com mais uma edição do Atitude BR, seu programa de domingo sobre empreendedorismo. Na última década, o Brasil viveu um verdadeiro boom no mercado de franquias. Só para você ter uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira de Franquias, em 2001 o faturamento do sistema foi de 25 bilhões de reais. Em 2009, saltou para 63 bilhões. Nesse mesmo período, o número de redes em operação pulou de 600 para mais de 1.600. E em 2009, mesmo com a crise, o sistema cresceu 13%. Impressionantes esses números, não? Agora, você sabe quais são as grandes estrelas desse segmento? Isso mesmo, as pequenas e médias empresas. Mas, aonde está a explicação para esse imenso sucesso? Talvez, porque o sistema de franchise nacional tenha como principais marcas a inovação e a profissionalização crescente, o que faz com que essas duas partes dessa história saiam ganhando, tanto franqueador como franqueado. Por isso, eu lanço a pergunta do programa de hoje. Vai uma franquia aí? Se lá atrás as franquias ofereciam simplesmente oportunidades de distribuição de produtos e serviços, hoje a história é bem diferente. Geralmente, elas oferecem desde a formatação completa dos negócios, passando pelos processos descritos em manuais de treinamento, qualificação profissional e suporte em todas as áreas do negócio, até a escolha do local de operação e também o monitoramento financeiro. O que faz com que os riscos diminuam e as chances de sucesso aumentem. Mas, será que o franchising é um negócio para todos? E em que momento as empresas de sucesso devem se lançar na criação de suas próprias redes de franquia, sem com isso colocar a sua sobrevivência em risco? E também, o que um candidato a uma franquia deve observar ao decidir entrar nesse mercado? Para buscar algumas dessas respostas, nós vamos conversar com o franqueador Jai Roli e com o franqueado Esteban Tapias. Teremos ainda os comentários do Batista Gigliotti, que é coordenador de franquias do Centro de Empreendedorismo da FGV, e do José Carlos Semenzato. E agora com vocês, a palavra dos nossos protagonistas. Tudo começou com as mulheres da minha casa, que foram a minha mãe e a minha irmã. Elas começaram com uma geliria na Rua Augusta, década de 70, onde elas iniciaram com a geliria. Na época, quem usava joias eram as patroas e quem usava bijuteria eram as empregadas. Inclusive, a gente chamava de bugigangas. E ao longo do tempo, as joias foram perdendo força, basicamente por questões de segurança, design, também velocidade para poder atualizar, e questões econômicas, várias crises que nós chegamos aqui no país. E bijuteria foi ganhando muita força, com design e qualidade. E a gente foi entendendo um pouco melhor esse mercado, paralelamente isso, e eu estava trabalhando com o sistema de franchising. Então, num determinado momento da história, nós soubemos reunir conhecimento de produtos que a gente adquiriu ao longo do tempo, mais o sistema de franchising, que eu já venho com uma bagagem desde o início da década de 90. E, sem dúvida nenhuma, todo o conhecimento de varejo, essas três competências nos fez criar o sistema de franquia, que acabamos criando a marca Moran em 2002. Nós focamos no mercado feminino, na minha visão, o melhor mercado para se trabalhar. De acessório não havia nenhuma marca. Adotamos um sistema de franchise que cabe perfeitamente para o Brasil, é um sistema novo e cada vez mais maduro, mais profissional aqui no país. O franquia é basicamente relacionamento. Nós temos relacionamento com colaboradores, relacionamento com fornecedores, relacionamento com o nosso parceiro local. E a gente sempre está melhorando, através de algumas ferramentas de gestão, buscar melhorias nesse relacionamento, que dá sustentabilidade a longo prazo de uma nossa operação. Nós temos vários franqueados com características diferentes. Um grupo extremamente heterogêneo. Então, todo o processo, no início é conduzido por nós, com a participação do franqueado, para ele adquirir esse know-how, esse conhecimento do nosso negócio. Então, desde a escolha de ponto, recrutamento e seleção, treinamento, projeto arquitetônico, inauguração, suporte, antes, durante, todo o processo é feito por nós, em parceria com o nosso parceiro local. O fato de nós termos sempre poucas lojas, nós temos verba de comunicação, que podemos contratar celebridades para ponto de venda, podemos desenvolver embalagens especiais, podemos investir numa viagem em Europa, desenvolvimento de coleção, que uma loja independente com 10, 12 unidades não consegue. Então, eu tive uma atuação sempre executiva, uma carreira executiva na área financeira. Mais ou menos uns 10 anos atrás, eu comecei a pesquisar e buscar a alternativa de ter um negócio próprio. Daí, eu participei de feiras, de franquias, estive pesquisando coisas no Sebrae, e a coisa se concretizou cerca de um ano atrás, quando a minha sócia me convidou para participar dessa franquia da Multicoisas. A gente passou por diversas etapas. Uma inicial, que foi a partir do interesse, a gente teve uma primeira reunião aqui em São Paulo, uma explicação bem básica do que é a franquia. Nós levamos cerca de seis meses, sete meses, para encontrar e fechar um ponto. Quando você fecha isso, aí começa uma correria, porque você começa a contratar o teu pessoal, você já está pagando o aluguel, todas as despesas que tem do imóvel, e aí você, pelo programa dele, você tem que levar essa equipe, fazer um treinamento. Aí, completado isso, você abre a loja. A nossa inauguração foi há três meses e meio. No caso desse ponto aqui, eu passei uma semana, nós passamos uma semana fazendo contagem de pessoas que passavam na frente do ponto, e de carros. Porque isso te dá segurança também de que esses números alimentam o plano de negócio e te dão segurança de que você vai ter retorno para o investimento. Uma coisa que a gente vê, constata facilmente, é que o Brasil é um preço muito complicado, em termos de legislação, burocracia, e como a minha experiência prévia era como empregado formal, ou seja, a franquia, ela queima etapas e te ajuda em uma abertura de um negócio próprio. É, tanto a decisão de transformar o seu negócio em uma franquia, quanto a opção por se associar a uma rede de franquias, deve ser muito bem ponderada. No caso do Jai, ele tinha três pontos fortes a seu favor. Primeiro, a experiência familiar no segmento feminino, a sua experiência no setor e uma excelente oportunidade no mercado. Já o Esteban pesquisou vários segmentos de franquia antes de se decidir por um, que acabou chegando de uma forma um pouco inesperada, mas casando perfeitamente com o seu perfil. Mas, o que mais envolve essa escolha? Como acontece a aproximação dos dois candidatos? É o que vamos ver no próximo bloco. O Atitude BR volta já, não saia daí!